Agora a gente vai fazer isso aqui, um, dois, pra fora. Só que eu não vou fazer ele dar um passo com aquela perna. Eu tenho que fazer ele dar um passo com essa. Tá vendo? Só que eu saio pro lado contrário agora. Então eu tô aqui, eu passo assim, ó. Tá vendo? Tô aqui, ó. Isso, ó. Exato, exato. Então, ó, eu vou fazer esse movimento e vou juntar com isso, ó. Um, dois. Tá vendo? Então é um círculo que eu faço, ó. Ó, eu piso por aqui e faço isso. Tá vendo, ó. Ó, eu dou um passo e faço isso. Como se eu quisesse dar um gancho aqui atrás do joelho dele, ó. Ó, do box, ó. Ó, aqui, ó. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou, ó. Um, dois. Tá vendo que a minha cabeça tá como se fosse no joelho dele aqui, ó. Eu vou entrar na mão aqui, ó. Tá vendo? Com a mão fechada. Então vai ser assim, ó. Ó. E agora eu vou começar a levantar, ó. Tá vendo? Tá vendo que eu tô empurrando ele pra lá, ó. Tá vendo? Eu ando pra trás. E agora, ó, eu vou desabar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Tá? Então eu ando pra trás, desabo. E vou lá, ó. Ó, minha cabeça tá pra dentro, ó. Eu vou jogar tudo pra cima desse joelho dele agora, desse ombro aqui, ó. Faço isso aqui, ó. Tá vendo? Com o ombro. Então eu ando pra trás. Eu quero chegar naquela perna dele pra trazer pro meio. E a minha cabeça pra dentro. Ó. Isso, ó. Tá vendo que eu tô me projetando pra frente, ó. Andei, andei. Ó. Drops on his knees. To make sure they collapse right on the leg as well. He lets go. Não é aqui. Aqui não dá. Aqui ele abre o pé pra lá, ó. E eu ando pro, ó. Tem que ser aqui na bolinha do, ó. He has to be dry on the ankle. Então de novo. Faz esse movimento primeiro, ó. So practice the drag first. Depois, um, dois. Deixa essa mão parada, bota pra dentro da faixa, ó. Ó. Isso. Tem que pôr the arm right inside. Ó. Isso. Tenta tocar o teu ombro na coxa dele. Ó. Ih. Isso. E aí depois nós vamos avançando. Ó. Volta. Volta. Empurra, ó. Empurra. Parou. Voltou. Fiz a boa. Vai lá. Ombro. Aqui. Ombro em cima dos joelhos, ó. Lá no tronozinho. Alguma dúvida? Any questions? When you're reaching for the ankle, he was talking about head positioning. He's going for in between the legs or he's keeping it to the outside. Onde é que você pode posicionar a tua cabeça? Com a minha orelha. Ó. Ó. Deixa eu passar pra cá. Aqui. Round the thigh. Aqui, ó. E agora essa mão é pra lá, ó. Puxa. Parei. Andei pra trás. Vê. Ó, minha cabeça continua aqui, ó. O head é still right there. Colapsa right there. Frente. E ó, aqui, ó. Esse pé não solta. So don't let it go the foot with his right arm. Vai subindo, subindo, subindo esse pé. Porque ele pode pôr a mão no chão pra querer levantar. Quanto mais alto esse aqui eu trago, não tem condições de... O corpo dele não consegue subir, tá com a perna alta, né? Então, faz... Vamos fazer aos pouquinhos, né? Primeiro faz só o movimento. Aqui. E dá o passo pra frente, ó. A joelha. Pum. Pum. Depois com a mão. Pum. So first do the drag, right? And then later if you come, hop on your knees. And then... Sobe, prende. Do the all the second eight. Anda pra trás e agora desaba, ó. So walk back and then catch... Ó a minha cabeça pra lá no chão, ó. The ankle pick. Move forward. Aqui, ó. And then keep holding right the leg. If you want to... He's holding right now, just make sure the person just doesn't get up. Vamos fazer? Let's go. Fazer um golpe, chega aqui pra eu ir. A gente fica totalmente relaxado antes de fazer o golpe. Eu não fico contraído. Por exemplo... Vê a perna. Fica com a mão assim. Por exemplo, eu tô na frente dele aqui, né? Eu quero fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Se eu faço totalmente contraído... A gente faz um treino lá que é assim, ó. Eu subo... Ó. Subo, ó. Tá vendo, ó? Ó. E volto. Ó. Então eu tô totalmente relaxado, ó. Gaxei. Subi, desci. Ó. Gaxei. Quando eu tô no ar é que eu tô relaxado, ó. Ó, ó pro meu pé, ó. Ó. Tá vendo? Quando eu for fazer o golpe nele, por exemplo... Não vou jogar, tá? Vem aí, pode ficar pro lado. So, quando ele vai fazer o take down... Por exemplo, eu gostava muito de fazer monote seoi nage. Que é a variação do que a gente faz. Vocês vendo, fazendo o jiu-jitsu. Você gostava de fazer monote seoi nage. É, no jiu-jitsu eles fazem aqui, nessa gola, né? Esse aqui. Né? Eu gostava, no judô, de fazer assim. Então eu treinava muito isso aqui, ó. É, fechava o olho. E aqui, e ficava assim. Daqui a pouco... Sumia, né? Eu imaginava que eu tinha que desligar o juntor. Pra eu poder sumir na frente dele. Então eu tô aqui. Relaxa o meu corpo todo, ó. Relaxei. Então, todas as técnicas do judô, elas são através de um... Antes de uma explosão, um relaxamento. Entendeu? Por isso que quando eu tô aqui... Se eu pesei, eu relaxo, e agora, ó. Desci. Então, ele tá muito relaxado. E quando você sente o momento, é quando ele desliga. E aí, o time. Eu penso assim, ó. Eu tenho que encaixar o golpe. Eu tenho que encaixar a técnica. No momento que eu encaixar a técnica, aí eu vou ter aquela fração de segundos pra explodir, pra concluir ela. Então, sempre tem esse meio tempo antes do golpe e da conclusão. Você tem que time aí. Por isso que eu sempre... Por isso que quando eu ando, eu espero, né? Eu não vou... Porque qual é a reação dele? É, no momento que eu cato a perna dele, já liga o alerta. Defesa. Na hora. Então, se eu atacar ele, de novo, na hora que ele tá com o alerta de defesa ligado, ele vai defender. Então, eu tenho que esperar o alerta de defesa dele desligar. Então, quando ele cato a perna, ele significa que ele está com o alerta de defesa. Então, quando ele tem que ter certeza de que seu oponente o alerta de defesa ele desligar, aí você vai poder ele desligar. Então, eu monto a técnica, chego nela, e aí espero ele desligar o alerta. Então, o alerta é fechado, ok? Então, o alerta é fechado, ok? E agora, o Moacir tem que esperar, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Quando ele desligou o alerta... Quando ele desligou o alerta... Eu vejo! ...drape. E aí, ele vai para o take down. Eu espero desligar o alerta de defesa dele. Quando ele achar que ele está... Não, não vai me derrubar. Estou bem, estou bem. Aqui, Paulo, derrubei. Entendeu? So, quando ele turns off, right? A defense alert off, that's when he goes for the take down. Yeah? Does that make sense to you? Yes. Yeah? Professor, you mean turning off, you mean when his foot is subtle? So, I think when he's posturing up. Ok. Because, you know, he's breaking. If you notice that, I was showing to Fabio, and the way he was showing, he's pulling the collar down. What I want to do, I want to posture up. When I posture up, that's when he collapsed right away. Eu estou trazendo ele para baixo, e espera um pouco. Eu sinto que ele está querendo subir, eu solto e vou na perna dele. Pum, subi. Agora, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá meu corpo, eu desci rápido aqui. Aqui, não tem como ele tirar perna nenhuma mais. Eu vou começar a juntar os joelhos dele aqui agora. O que ruim que é? Então, andou, andou, desprojeta para frente. Um, dois, três, rápido e já andou para frente. Andou para trás agora. Aí, aí. Aqui está mais baixinho. Está pendurado, anda pendurado mais. Deixa eu fazer a gente para te sentir. Olha como eu ando pendurado, olha. Olha agora eu andando pendurado, olha. Olha, olha. Não pode andar com isso aqui assim, olha. Empurrando. Não, não, não empurrando. Olha como eu não estou fazendo nada. Olha, olha. Olha a diferença agora. Eu quero posturar, né? Tu quer posturar, tu tem que te pendurar nele. Entendi. Entendeu? Faz ele sentir que está difícil de ficar de pé, entendeu? Entendi. Agora, pendura. Andou para trás pendurando. Aí, olha. Fica tudo mais perto, viu? Tem um arm drag tradicional em pé. Adapta o arm drag do standing. O arm drag que a gente está acostumado, né? Arrancou a pegada de entrar a mão atrás do tríceps, né? Essa é a coisa que estamos acostumados a fazer. Olha, tem duas formas de fazer. Essa que a gente fez agora. E tem essa forma aqui. Olha. Que eu sumo para cima do meu joelho, olha. Então são duas formas que tem de fazer o arm drag. Só que o que eu acho difícil? De entrar a minha mão atrás. Porque geralmente quando eu vou entrar, ele fecha o otovelo. Então quando eu tiro a pegada dele aqui, que eu vou lá, ele cola o otovelo. Eu não chego. Então o que eu faço? Eu faço isso aqui, olha. Eu arranco. E ao invés de ir lá, eu vou aqui, olha. Então ele está dizendo que cada vez que nós fazemos isso, que não está errado, certo? Algumas vezes a pessoa vai abencar o arm. Aí nós vamos. E ele adaptou o jeito que ele vai mostrar agora. Então, veja isso. E ao invés de ir atrás, o tríceps vai para o quarto. Como é que eu seguro aqui? Deita. Senta ali. Deita, deita, deita. Por exemplo. Vamos te ajudar. Ó. 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 Esse grip. Não tem como ele fechar. Aqui eu posso até, quando tiver indo para frente eu posso até soltar aqui ó. Pra subir. Entendeu? Então ó. Rompi a pegada e faço isso. Então vamos fazer. Rompi. Isso. Rompi. Isso. Rompi. Isso. Então quando eu faço isso, eu entro, eu vou fazer ou nessa, né? Também nada. Aqui ó. Nessa segurada no punho aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Nessa segurada no punho aqui ó. De novo. Ou essa. Ou essa. Isso. Senta aqui. Quem quiser aprender a fazer essa, é isso aqui ó. Ó. Se você quiser aprender como fazer essa, a última. Esse. Isso aqui ó. Esse drill. Isso. Ó. Viro pra lá ó. Ó. Viro pra lá ó. Ó. Isso ó. Pra lá. Pra lá. Ó. Então quando eu for ó. Ó. Pra lá ó. Ó como ele já vem ó. Ó aqui. Rompi. Eu gosto disso aqui ó. Juntar ó. 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 Essa mão aqui. Juntar ó. Put together. Ó. Entenderam? Então de novo. Vou arrancar. Venho com as duas mãos. Essa mão é a mão que eu seguro. E essa aqui eu estouro. Pra baixo. E agora ó. Isso. Ó. Eu não tenho que ir nele. Eu faço ele vir em mim. Então ele não tem que ir direto pra ele. Ele traz ele pra ele pra ele. Pra fazer o que ele está mostrando. Quem não estiver conseguindo fazer essa. Não tem problema. Se você não está conseguindo fazer o que ele está mostrando. Faz isso. É uma coisa. É a mesma coisa que nós fizemos antes. Mas agora, em vez de fazer o colo, vamos fazer com o ar. Isso tem que ser rápido também. Ó. Isso tem que ser rápido também. Isso. Isso. Aqui. Isso. Arranquei. Já vou. Eu arranco. E agora? O arranco. E agora? O arranco. O arranco. E aí? O arranco. Como ele caminha pra lá ó. Eu tenho que fazer ele andar. O arranco. E aí? Ele vai pegar o arranco. E aí? E aí? Ele não tenta ir direto pra ele. Ele o arranco. O arranco.